A apresentadora Tania Ribas de Oliveira recebeu uma visita inesperada do marido durante a emissão do programa da tarde da RTPN. A nossa tarde, mas o reencontro não foi registrado pelas câmaras, tendo ficado apenas pelos bastidores. A surpresa do marido, João Cardoso, foi registrada numa fotografia partilhada pela apresentadora na sua página de Instagram. Reparem no petisco que hoje me apareceu na cozinha, escreveu Tania Ribas de Oliveira na legenda da fotografia que capou o inesperado momento. Na mesma legenda, a apresentadora escreveu ainda, no intervalo, claro, não apareceu na televisão, dando a entender que o marido gosta de se manter bem longe das câmaras. As reações à surpresa romântica foram várias. Muitos foram os seguidores de Tania Ribas de Oliveira que reagiram ao momento. Alguns colegas de profissão também fizeram questão de comentar o registro. Olha, podia ter aparecido. Escreveu a apresentadora Isabel Angelino. A apresentadora da SIC, Sofia Cerveira, também deixou um comentário com vários emojis apaixonados. Tania Ribas de Oliveira está ao lado de João Cardoso, há 14 anos. O casal tem dois filhos em comum. Tomás, de 6 anos, e Pedro, de 3. Tania Ribas de Oliveira está ao lado de João Cardoso, há 14 anos, e Pedro, de 4 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 anos Obrigado.